Clash of Clans dicas, visite agora! Clash of Clans dicas 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 Então é isso daí, ó. Agora do lado esquerdo, o estéreo se prevendo, já que ia ter problemas, colocou duas cabanas, uma tumba e uma cabana, na verdade, pra se proteger, porque aí o balão, os gigantes vão acabar se extraindo. Porém, o balão do Patife chegou lá com a fúria, destruiu tudo e conseguiu chegar na torre principal. Só que ela morreu um pouquinho antes de destruir a torre principal. E aí o que acontece, no contra-ataque do lado esquerdo, o estéreo consegue levar a primeira torre do Patife. Um a um nesse momento, o Patife se defendendo lá com duas Bomb Towers. Ele colocou um balão, o estéreo mete cabana. Você vai ver que o Patife coloca uma tropa pra atacar e o estéreo vai colocando uma no meio ou no meio do caminho pra atrapalhar. Na hora que o bicho vai chegar ali, olha quanto falta de vida pra cair aquela torre do estéreo. Torre principal, mano. E aí ele se defendendo. O Patife coloca uma coisa, ele mete uma coisa no meio e consegue se defender. No contra-ataque, ele consegue destruir a torre principal do Patife. Imagina o nervoso do moleque, mano. Cê é louco. Uma batalha muito épica. Muito obrigado, estéreo Patife. Tamo junto. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal dele. Está na descrição também os links. É nóis. Um abraço. Fui!